Olá amigos, que Deus abençoe a todos, estou no altar da Igreja Universal, no altar da Catedral de Pernambuco, estamos no altar para mostrar a você, que o altar não está de quarentena, ei, atente para isso, o mal não está de quarentena, os problemas não estão de quarentena, procure olhar a tua situação, os problemas estão cada dia pior, ou estão cada dia aumentando mais, e nós estamos no altar para dizer para você o seguinte, a Igreja Universal do Reino de Deus está com as suas portas abertas em todo o estado de Pernambuco, a nossa Catedral está com as portas abertas, e além de nós termos a nossa Igreja de portas abertas, atenção, o altar não está de quarentena, tanto é, que nós estamos aqui no altar, e em consideração a morte de Jesus na sexta-feira, em consideração a ressurreição dele no domingo de Páscoa, você deve colocar um objetivo dentro de você, de nesse domingo, passar pelo altar, em consideração a Semana Santa, em consideração ao sacrifício de Jesus na cruz, na sexta-feira, em consideração a ressurreição dele por você, você deve nesse dia de domingo, procurar uma Universal perto de você, ou aqui na nossa Catedral, e você deve passar no altar, porque no altar está saúde, no altar está libertação, no altar está uma família feliz, casamento feliz, no altar está prosperidade, no altar está o Espírito Santo e a salvação, porque o altar, simboliza a vontade de Deus, e quem está na vontade de Deus, alcança tudo aquilo que necessita, inclusive a salvação, então nesse dia especial de domingo, Páscoa, Ressurreição de Cristo, você deve passar no altar, em uma Universal perto de você, ou aqui na nossa Catedral, de onde estamos falando, de cima do altar, Avenida Cruz Cabugá, 141, perto do Parque 13 de Maio, você pode passar no altar, nesse dia especial de domingo, de seis da manhã, quando a igreja abre, até às oito da noite, nesse domingo de Páscoa, e atenção agora, o altar está aberto, você deve procurar a Universal perto de você, especialmente a nossa Catedral, nesse dia de Páscoa, e passar pelo altar, e atenção, nós teremos a Santa Ceia da Ressurreição, a Santa Ceia de Páscoa, em seu lar, o Santo Culto em seu lar, com a Santa Ceia de Páscoa, com a sua família, prepare um pão, prepare o suco, ouça isso, nove e meia da manhã, gostaria que você repetisse aí, onde você está me ouvindo, nove e meia da manhã, com o Bispo Macedo, você pode ligar na CNT, no canal 21, você pode ligar na TV Nova, canal 22.1, você pode ligar na 91.9 FM, a minha rede Aleluia, nas redes sociais, o canal oficial da Universal de Pernambuco, e você poderá participar, às nove e meia da manhã, do Santo Culto em seu lar, com o Bispo Macedo, prepare o pão, prepare o suco de uva, convide a sua família, mande um zap, espalhe essa notícia, para que todos tenham a oportunidade, de participar, do Santo Culto em seu lar, com o Bispo Macedo, nesse dia especial de domingo, às nove e meia da manhã. Nós estaremos às seis e meia da manhã, ao vivo, e também às 18 horas, no canal 22.1, e também na 91.9 FM, e nas redes sociais, canal oficial aqui de Pernambuco, seis e meia da manhã, eu estarei ao vivo, volto às 18 horas, e nove e meia da manhã, especialmente, principalmente com o Bispo Macedo, eu fico por aqui, um abraço.